Música Bem vindos a mais uma edição de Codex, hoje é um pouco diferente, hoje é para fazer alguns anúncios Codex está chegando já ao centésimo vídeo e vai ter o vídeo especial do centésimo vídeo Mas eu vou preparar alguns especiais durante toda a semana desse centésimo vídeo Com vídeos especiais, com programas especiais, vai ter Codex Live, que é aquele Codex toda quarta-feira Com entrevista com alguns convidados bem importantes da comunidade de MMO e videogames E não para por aí, o Codex também tem um blog, se você ainda não conhece, é o blog do Codex Está aqui embaixo o endereço, que também vai mudar, o blog agora vai estar dentro da Game Help Vai ser uma parte da Game Help, obrigado pessoal da Game Help Então o blog do Codex vai estar lá na Game Help e vai fazer parte da Game Help E como eu disse da outra vez, é muito bom fazer filmagens lá de fora, mas fica com esse barulho chato de carro passando Eu estou aqui no estúdio, estou até aqui com o meu segurança Mas então, continuando E também tem outro anúncio muito interessante para fazer para vocês, que é uma promoção Uma promoção entre o Codex e o Marcelo Games, ele deve estar fazendo chifre em mim É uma promoção de Guild Wars 2, em que vocês vão poder ganhar uma cópia de Guild Wars 2 de graça Essa é uma promoção do Codex, do Lordemon S, do Marcelo Gamer e da Cyberforce MMO A loja Cyberforce MMO O que você precisa fazer para concorrer a essa cópia de Guild Wars 2 de graça? Basta seguir o Lordemon S no Twitter, o Marcelo Gamer no Twitter e dar like no Facebook da Cyberforce MMO E aí o Marcelo vai fazer esse sorteio entre quem se inscrever no Twitter e no YouTube do Codex e do Marcelo Gamer Ele vai fazer esse sorteio e vai botar um vídeo com o vencedor Então quem quiser concorrer a essa cópia de Guild Wars 2 de grátis, de graça Basta seguir o Twitter do Lordemon S, do Marcelo Gamer, o YouTube do Codex, o YouTube do Marcelo Gamer E dar like na Cyberforce MMO E esse barulho dos carros já está me enchendo o saco Mas então, era isso que eu tinha que anunciar O Codex está chegando com vídeos especiais, com vários programas especiais O vídeo número 100, eu vou mostrar, não vou mostrar videogame, mas vou mostrar algumas coisas diferentes O vídeo 99, preparando para o 100, também vai ser coisa bem especial Obrigado aí por quem está assistindo, por quem está acompanhando até agora Codex, obrigado por vocês assistirem Eu acho que!